Hoje acordei a fim de fazer um botão 3D. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Mas depois, pensando melhor, não era bem isso que eu queria. Então, abri o CodePen e comecei a digitar um HTML. Com certeza, isso não é 3D, mas meu objetivo é chegar lá. Então, pra começar, vamos colocar um botão centralizado na tela, pra isso, trabalhando um pouquinho com o Flexbox e dando um tamanho de texto maior, pra gente conseguir enxergar direitinho. Começando a estilização da coisa, seria um CButton, em que teríamos algumas propriedades normais, sem mistério algum. Talvez, transform style, claro que ele não vai ser vermelho. Então, aproveitando que estamos mexendo com o SES, criamos algumas variáveis. Quem é que não gosta de reaproveitamento, certo? Então, alterando aqui, já temos algo menos agressivo aos olhos, que, pra virar um 3D ou pseudo 3D, pode receber um before e um trabalhinho com box shadow. Talvez precise de mais shadow. Então, com isso, temos um pseudo 3D com uma sombrinha pseudo 3D. Claro que uma interação é sempre bem-vinda, então nosso hover também vai ter alguma coisa. Olha a sombrinha mexendo junto, um toque de realismo, mas também sentir falta de um estado para o active. Com isso, podemos até clicar e a sombrinha acompanha. Dando uma olhada geral, não é complexo. São propriedades tranquilas de se mexer. O transform style é pra preservarmos essa aparência do pseudo 3D, e aqui um before pra conceder o corpo do botão e a sua sombrinha, seguido por dois estados. Agora sim, esse é o botão 3D que eu queria.